Com 124 anos de atuação em Porto Alegre, durante décadas a principal atribuição da Guarda Municipal foi a de proteger parques e praças, além do patrimônio público, como repartições, escolas e postos de saúde. Mas recentemente, a instituição ganhou base legal para atuar também no patrulhamento ostensivo e na prisão de suspeitos. Tomar um Chima na Redenção, programa tradicional dos porto-alegrenses. Esse hábito simples traz menos gente para o parque por causa do medo. A presença da Guarda Municipal divide opiniões sobre a sensação de segurança. Toda a presença de mais segurança na rua produz segurança. Não muda nada. A gente só se sente seguro porque eles estão aqui agora. Eles estão indo embora, a gente vai embora também. Atualmente, a Guarda se divide em 10 áreas de atuação e um grupo operacional motorizado. Em cada região, há uma subsede com viatura. A descentralização facilita o atendimento e o objetivo é que ela proteja tanto o patrimônio como a vida das pessoas. As guardas municipais têm um papel importante dentro da segurança dos municípios, dentro da sua competência. Então, no momento em que todos clamam por segurança, mais um ator com um papel importante recebendo e assumindo efetivamente esse papel. Em 2014, foi sancionado o Estatuto Geral das Guardas Municipais. A lei insere as guardas no Sistema Nacional de Segurança Pública, garante o porte de arma e dá a ela o poder de polícia. Segundo um comandante da guarda na capital, parte do efetivo já trabalhava armado. O estatuto apenas legitimou. Dos 494 servidores, 220 estão habilitados para o porte. Cada profissional cumpre 40 horas semanais, o que significa que com todo o quadro, cerca de 100 estão nas ruas diariamente. Não se pensou, não se imaginou que nós chegaríamos a uma situação na questão de segurança como nós estamos hoje. Então, a população cresceu, as demandas aumentaram, o crime aumentou e a força de segurança diminuiu. É uma utopia eu pensar que nós vamos, por exemplo, aumentar o número do efetivo da guarda de forma satisfatória que venha resolver essa situação. A guarda municipal também atende pelo número 153. O serviço permite à população denunciar atos contra o patrimônio público.